O alongamento é muito importante para o idoso porque com o tempo tem-se uma perda significativa de todas as capacidades motoras, tais como flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, força, além de uma grande perda da massa muscular e óssea, resultando assim em um aumento da gordura corporal. Os alongamentos para idosos são indispensáveis, uma vez que auxiliam nesse processo de retardo do envelhecimento. Além disso, proporcionam os benefícios já conhecidos na prática de exercícios físicos, como uma potencialização da sensação de autonomia e bem-estar. Para a dona Terezinha, o alongamento é fonte de saúde e uma forma de manter a pressão bem controlada. Principalmente a pressão, né? A pressão era alta, agora controlou e os exercícios também ajudam muito. Melhora, diminui as dores. Os exercícios são fáceis, são difíceis? É, eu acho que normal. Se fosse mais pesado, a gente, a nossa turma é de gente adulta, né? Assim, mais velha, seria difícil fazer. É um tipo de exercício que todo mundo dá conta de fazer e melhora demais a saúde. Então não é forçado, só indicaria para qualquer um? Qualquer pessoa pode fazer. Todas as segundas e quartas-feiras são realizadas no bairro Canabrava, exatamente no salão da Sociedade Vivendo a Melhor Idade, aulas de alongamento. Eu converso agora com a Verusca, que é responsável, é fisioterapeuta. Como que funcionam essas aulas? É aberta ao público? É, o projeto começou para atender idosos, né? Terceira idade. Mas hoje é aberto ao público, né? Qualquer idade pode participar. Normalmente são os idosos que vêm mais e tem uma procura muito grande. E eles vêm, tem aferição de pressão, né? E a gente faz as atividades de alongamento, para melhorar a flexibilidade, equilíbrio, que é muito complicado nessa idade. Exercícios respiratórios para circulação. Então a gente abrange, assim, o corpo de um modo geral. Quem pode participar? É aberto para toda a comunidade. Tem todos os PSFs, tem o projeto da Prefeitura Municipal e sempre pela manhã. É só procurar, né? Qualquer idade pode participar. É só estar vindo, trazendo o cartão do SUS e ir participando, procurando o horário mais perto, mais próximo da sua residência. Qual o mesmo horário? No canabrava, segunda e quarta, às sete horas, sete e meia na segunda e oito horas na quarta-feira. O alongamento não tem contraindicação e nem idade certa para começar. Jovem ou idoso, não existe desculpa para não fazer o alongamento. E aí O que é isso?